Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Que Deus abençoe, esse é o resultado da quina 13, 32, 39, 52, 59. Vamos conferir a outra tabela, gente? Aqui a estrela, ó, deu a 59, 4, com mais 5, 9. Se fosse 1, com mais 4, né? A 13, 5 menos 2, daria 13. A 59 também estava aqui. A 30, a 39 seria aqui, 1, com mais 2, e 5, com mais 4, daria 39. Aqui na cruzeta, dava 39, a 59, a 25, a 52, né? Porque 4, com mais 1, 5. 7, com mais 2, então, daria 59. A 39 seria 1 menos 4, e 2 mais 7, daria 39. A 32, 4 menos 1, 3, quem estaria embaixo, é o 2. A 13, 1 menos 4. São 3. E 2 menos 1, então, daria 13. Aqui, daria 13, a 32, a 59. Aqui, a 59, e a 52. Aqui, deu a 39, a 50. Aqui, ó, 1 menos 6, a 59. A 13, já aqui, né? Só pegar aqui, a 13. Aqui, deu a 13, a 39, a 59, a 59, a 52. A 32, aqui, ó. Perto da 39, aqui, ó. Então, aqui, deu a quina. Aqui, também, deu a... Eu coloquei aqui, ó, 52, a 25, a 29, a 39. A 59, porque 2, 7 menos 2, é a 5. Então, bateu a 59 direto, a 13, tava aqui. A 39, você puxava pra cá, dava 39. A 52, 2 menos 5, e 1 menos 3, daria 52. Então, foi isso, pessoal. Aqui, também, deu a... Então, vamos pro próximo, né? Aqui, está a estrela. Gente, faz o destobramento aí da estrela, da cruzeta. Aqui, tá? O jogo da velha. E aqui, está... A sequência, gente. Gente, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de inscrever no canal, de compartilhar e de deixar o like. E pede sempre a orientação a Deus, o Criador do Universo, pra guiar as tuas mãos na dezena certa. Porque somente Ele, gente, pode guiar, tá? Eu posso fazer os cálculos. Mas a palavra final é de Deus, tá bom? Fica todos com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.